Parabéns! Você acaba de receber sua Centrífuga Color Mac. Veja como é simples instalar seu novo produto para aproveitar toda a praticidade que ele oferece. Antes de ligar a Centrífuga, verifique se a tensão elétrica do produto está de acordo com a tensão elétrica da sua tomada. A voltagem está especificada na etiqueta próxima ao plugue. Lembre-se de ligá-la em uma tomada exclusiva e não utilize adaptadores, extensões ou ligações improvisadas. Escolha o local ideal para instalar sua Centrífuga Color Mac e posicione-a a uma distância de pelo menos 10 cm da parede. A superfície deve ser plana e nivelada. A Centrífuga deve estar desligada quando desejar movê-la. Utilize as alças laterais para facilitar o processo. Agora que já instalou sua Centrífuga, veja como usá-la em sua rotina, de forma fácil. Com o produto desconectado da tomada, coloque o manípulo na posição desligado e abra a tampa. Primeiro, coloque as roupas uma a uma na Centrífuga, separando as brancas das coloridas e as delicadas das mais pesadas. Para um melhor funcionamento, coloque as roupas mais pesadas ao fundo e mais leves em cima, garantindo segurança e estabilidade. Lembre-se de não ultrapassar o limite de 12 kg de roupas molhadas e nunca coloque-as acima da borda do cesto. Com as roupas acomodadas, insira o protetor de roupas, para evitar que elas saiam do cesto durante o funcionamento. Coloque o plugue na tomada novamente, pressione a tampa para baixo e gire o manípulo de comando no sentido horário, para travá-la e ligar o produto. Durante a centrifugação, o escoamento de água acontecerá através da saída, localizada na frente do produto. Você pode utilizar uma bacia ou pequeno balde para reaproveitar a água. Você pode parar o funcionamento da centrífuga a qualquer momento para colocar novas peças ou finalizar o ciclo. Basta girar o manípulo até a posição desligado e aguardar a liberação da tampa. Agora, sua centrífuga Color Mac já está instalada e pronta para tornar seus dias muito mais práticos. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos canais de atendimento. Color Mac. Está em casa?